A resposta definitiva do Grêmio sobre Tassiano, um possível problema nessa situação para o torcedor tricolor e também o valor que esse negócio pode chegar. A gente vai te detalhar toda essa situação agora aqui no Portal do Gremista e te convido a se inscrever aqui no canal e já deixar aqui nos comentários se você é a favor ou contra a saída do Tassiano, quem para você ainda falta sair no elenco do Grêmio, mas fica ligado agora nesse vídeo porque a gente vai te passar todas as informações para você entender como esse negócio está se desenvolvendo. Grêmio agora está totalmente focado na janela de saídas, o tricolor que fez ótimas contratações não conseguiu ainda emplacar uma quantidade boa de saídas a ponto de dar o alívio necessário na folha de pagamento e também é lógico conseguir um valor interessante por verba de transferências recebida, então a gente tem nessa situação do Tassiano que surgiu com o interesse do Bahia de repatriar o jogador, trazer ele de volta ao clube, ele que já passou por lá conquistando inclusive uma Copa do Nordeste, a gente tem essa possibilidade forte sim, mas o Grêmio definiu uma situação, deu uma resposta ao Bahia e o tricolor baiano respondeu com um aumento, uma situação mais favorável ao Grêmio nessa transferência. Bom, primeiro começando então pelo Grêmio, o tricolor entende a avaliação do Renato e do seu departamento de futebol que o Tassiano é sim um jogador útil, lembrando que o Grêmio já recebeu propostas inclusive pelo Lucas Silva no começo da temporada, pelo Darlan e o Renato também acabou considerando esses jogadores como úteis ao elenco, o Renato e o departamento de futebol diante dessa situação no Bahia colocam também o jogador como útil ao elenco e aí o Grêmio sabe que apesar disso há necessidade de vender jogadores, de negociar jogadores, então é completamente possível que o tricolor faça negociações mesmo com o Renato querendo jogadores em campo, então a situação do Grêmio é com esse posicionamento do Renato e do departamento de futebol, o Grêmio segura o jogador, mas até o final do Campeonato Estadual, lembrando que o Grêmio vai ainda ter um jogo para virar contra o Ipiranga e virando esse jogo avança para as finais do Gauchão, o Tassiano fica então pelo menos até o final do Campeonato Gaúcho, sendo ele no próximo sábado ou depois das duas finais que é o que a gente espera e torce e acompanha aqui no Portal do Gremista, então o Tassiano fica pelo menos até o final do Estadual e o Bahia sinaliza com a possibilidade de aumentar essa proposta, é o que traz a Guaíba Esporte, que coloca que o tricolor baiano pode chegar a passar um pouquinho da casa dos 10 milhões de reais por essa transferência do Tassiano, o jogador tem 27 anos, tem uma identificação lá no Bahia, uma passagem rápida, mas que teve sucesso, foi bem no Bahia, conquistou a Copa do Nordeste, teve um bom desempenho por lá antes de ir para o futebol turco, Tassiano é sim um ponto de muito interesse no Bahia, que pelo lado de lá não tem muitos problemas financeiros, já que se tornou uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, comandada pelo Grupo City, um grupo que detém os direitos do futebol do Manchester City, de outros clubes pelo mundo, inclusive o Bahia. Essa é a situação do Tassiano então, tem um fico, mas é um fico parcial ao que tudo indica, com o Bahia podendo aumentar, esticar um pouquinho a corda para fechar essa negociação, para já deixá-la encaminhada logo após o Campeonato Estadual do Grêmio. É isso então que a gente traz nesse vídeo de hoje, a gente convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o que você acha dessa estratégia montada pelo Grêmio, e também dar uma olhada, é lógico, na nossa loja de camisas do Portal do Grêmio, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, com vários modelos por lá, e também te convido a dar uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais, é o que você encontra tudo isso no aplicativo do Portal do Grêmio, o link também está aqui embaixo na descrição, e a vinheta dele agora que você acompanha. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.